Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo fazem operação contra pessoas que usavam criptomoedas em tráfico de drogas e contrabando A gente sabe que o Bitcoin é utilizado para o crime, isso daí é um fato, não vou tampar o sol com a peneira aqui Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui com as informações de que o próprio PCC até certo ponto utiliza Bitcoin, utiliza criptomoedas Mas por que o crime utiliza criptomoedas? Porque uma criptomoeda é dinheiro, porque Bitcoin é dinheiro Ué, eles vão fazer o que? Vão fazer o contrabando de criptomoedas e aceitar pagamento em banana? Vão aceitar pagamento em filé mignon, em picanha? Não, os caras recebem pagamento em dinheiro Daí quais são as alternativas? Tem real, tem dólar, tem Bitcoin, tem o SDT, enfim, só alternativas de dinheiro E quando a gente olha isso, muita gente vai falar assim, ah tá vendo, o Bitcoin é utilizado para a ação criminosa Ué, mas o real também é Então tem que proibir o real? Tem que tirar o real de circulação? Não cara, e olha só, e eu vou dizer um negócio Estatisticamente, a melhor maneira de alguém fugir de uma operação policial ou de não ser pego É utilizar moeda em espécie, moeda física Tá, essa é a melhor forma Porque não tem como rastrear, agora você faz uma transação em Bitcoin Aquilo fica gravado na blockchain eternamente Pelo menos enquanto existir blockchain, aquela transação vai ficar lá Então deixa vários rastros Então não é a melhor opção possível trabalhar com criptomoedas para ações criminosas Não, definitivamente não é Só que, obviamente que a bandidagem busca aí sempre a diversificação e vamos ver no que dá Né, agora, o que colar colou, o que funcionar funcionou Então tentar, de fato eles vão tentar Só que eu, sinceramente, se eu fosse o bandidão aqui Se eu vendesse drogas e, sei lá, fizesse alguma coisa ilícita assim Eu não sei se eu faria exatamente com criptomoedas Não sei se é a melhor opção mesmo Não sei se eu faria exatamente com criptomoedas